Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um jogo diferente aí, o jogo de hoje é Quiz Up, é um jogo de celular, bem divertido de perguntas e respostas e eu postei na page que eu estaria fazendo esse jogo aqui, que eu vou fazer com os inscritos esse vídeo. E o seguinte, como você pode jogar, vai estar na descrição aí do vídeo, tanto o download do aplicativo, na Play Store, como vai estar também o meu Facebook, você pode me seguir no Facebook e pode me desafiar em qualquer categoria de perguntas e respostas. Vamos pro que interessa agora, vamos jogar, vamos ver aqui quais são as categorias que a galera me desafiou, beleza? Vamos lá, vamos aqui em recentes desafios. Os caras me desafiaram no meu Quiz Up, de Lendo Ventura, de Crossfire, Matemática Fácil, Matemática Básica, Crossfire, Logos, Harry Potter, coisa porra nenhuma de Harry Potter, comédia. Vamos começar aqui com o meu Quiz Up, o cara me desafiou, acha que conhece mais, me conhece mais do que eu mesmo, cara, que sacanagem, hein? Esse cara tá me tirando aqui, vamos lá. É o Lucas Davin, vamos ver aqui se o cara manja, né? Qual é o clã que o Lendo participa do CF? Kings. Boa, o cara acertou, velho. Vamos lá, segunda. Por que motivo o Lendo criou a hashtag não somos palhaços? Hackers e bugadores, tem que ser rápido. Cada segundo que você demorar, você perde um ponto. Três. Lendo usa o pack de som de qual youtuber? Caveira Games. Quem assiste o canal, conhece. O cara tá acertando tudo, hein? O cara não me conhece, hein? Qual foi o primeiro vídeo de rações do canal? O cara quando usa hacker. Eita, tinha esquecido, cara. Tinha esquecido, é foda. Já que tem que ser rápido, você fica nervoso. Qual o vídeo mais visto do canal? Macete pra ganhar armas de ouro. Quem é antigão conhece esse vídeo aí. Quem é antigão conhece. Seis, eu já sei. Quando o Lendo chegou a dez cais que ele sorteou. Sei lá. 140. Caralho, acertei. Mas eu fui na sorte. Eu não lembrava, cara. 140 cais de zp. O cara errou, eu tô na frente, hein? Qual foi o primeiro rival do Lendo X1 com o youtuber? Sua Silvestre. Ah, moleque. Acertei tudo. Olha o moleque. Cara, não. Lucas Davin. O cara acertou quase tudo, cara. Só errou uma. Mas mesmo assim eu ganhei. Vamos procurar outro desafiante aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos sobre o Crossfire. Felipe Silva. Se você quiser jogar comigo, me segue nesse aplicativo aqui e me desafie em qualquer coisa. Beleza? Felipe Silva. O Quiz Up de Crossfire. Primeiro. Qual o nome da equipe que está há mais tempo no cenário competitivo? Índice. Ih, caralho. Deu ruim. Bem. Nunca eu esse porra nenhuma, cara. De competitivo. Qual é o nome dessa patente? Capitão. Caralho. Tinha esquecido. Deu um brancão agora aqui. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Qual foi a primeira personagem feminina que chegou? Fox? Ah, caralho. Era esse pop, cara. Eu fui ser rápido e acabei que eu errei essa porra. Qual o nome dessa arma? Acaque knife é o tono. Porra, o moleque está ganhando. Vamos lá, vamos lá. Qual o nome desse mapa? Que porra de mapa é esse aqui, cara? Grécia, Sibéria, Santória. Caralho. Cairo. Porra. Não lembrava, não. Sei nem que porra é Cairo. Qual o site oficial do CFL? BR... BRX8 Games. Caralho, não é esse, não? Ai, meu Deus, cara. Porra, não estou acertando nada. Qual o nome dessa arma branca, Machado? Cara, surra de pau mole, cara. Felipe Silva, 115 a 76. O moleque levou geral. Vamos ver aqui, matemática básica. Emerson Dias. Vamos ver se esse moleque manja da matemática básica. Esse aqui é o líder do meu clã, é o Yuri. Vamos ver se ele manja. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido. 1 mais 6, não. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. 10 vezes 5, 50. 50. Boa, boa, moleque. Boa. Partiu, partiu. 5 vezes 9, 45. 45. O foda é que você tem que ser rápido, você vai nervoso. Às vezes você clica errado. Aí quebra as pernas. 872. Ah, moleque. Foi um centímetrozinho de nada mais rápido. Que porra de número é esse aí? É zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Matemática básica. Aqui está uma das mais difíceis. Caralho, 1100 e... Ah, vou nem olhar. O final é 8, ó. 4 com 4, 8. GG, ganhei. Errou, errou, errou. Vamos lá agora, moleque. Um pouco mais difícil. 6. Final 6. O segundo. 2, 3, 5. Ah, moleque. O tamanho da multiplicação, viado. Que eu acertei. Caralho, moleque é pique, hein. A matemática eu sou foda. Sou foda. Mais foda que crossfire, hein. Acertei mais na matemática que no crossfire. Surde pau mole. Mateus Silente Borges. Vamos lá, logos, né. Deve ser legal esse daqui. Deve ser... Pra adivinhar os logos que tem. Cara, esse jogo é muito da hora. Se fosse você, você baixava. Me desafia aí. Já deixa aquele teu like aí. Primeiro, Warner Bros. Warner Bros. Pronto. Você, que quer jogar comigo esse jogo. Me desafia aí. Qualquer coisa. Youtube. Youtube, Youtube. Boa. O logo do Youtube, filhão. Se tu não souber. Youtube é vida, hein. Me desafia. Já deixa o teu like aí. Petrobras. Seguinte. Se tiver muito like. Se tiver um retorno legal. Porra, esse aí eu nunca vi, não. MRV, não é? É que tem um T aqui no meio, né. Tecnisa. Ah, tem até um T ali no meio e chutei. E esse aqui? Esse aqui, ó. HBO não é. TNT não é. Telecine. Telecine Max Prime. Telecine. Lutz. Cara, tá estranho esse símbolo da Telecine. Mas acertei. Esse aqui é o do... Eita, porra. HP não é. Será que é Dell? Lenovo? Xerox. Xerox, né? Tem um X? Nunca vi esse logo aqui. Nunca vi. Estrelinha aí. Que porra. Nike não é. Deve ser isso aqui. Converse All Star. All Star, Estrela, né? Cara, o cara manja. Manja, manja, manja. Acertei de novo. Perdi nenhuma. Se tiver muito like o vídeo, eu trago de novo. Eu tô querendo trazer, cara, com um YouTuber. Entendeu? Eu ir desafiando outro YouTuber. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. As duas facecam, entendeu? E vai ser bem da hora. TV brasileira. Não conheço nada de TV brasileira. Crossfire, Crossfire. Amém. Pior ainda. Variedades. Vamos ver variedades. O que é que tem dessas variedades? Quem me desafiou foi o Eduardo. Câmera. Câmera é alguma coisa aqui. Tem uns pontinhos. Eu acho que tem mais. Primeira rodada. Que tipo de animal é um geco? Que porra é geco? Inseto. Nunca ouvi falar em geco. Quem conhece geco aí? Geco. Geco. Aqui, ó. Geco. Lagarto. O cara acertou? Acertou não. Que bom. Como a síndrome da imunodeficiência adquirida é mais conhecida? AIDS, moleque. Manja. Manja. Tem um AIDS não, viu? A famosa indústria animatógrafa de Califórnia. Daquilo pedra. A Hollywood. Hollywood. Vamos lá. Bourbon. Bourbon. É uma forma de qual bebê... Correu, menino. Corre, menino. Saiu, hein? Ficou com medo de perder, não foi? Não teve jeito. Perdeu. Todo mundo viu. Nome de Pokémon. Ah, moleque. Isso aqui eu assistia muito e ainda assisto hoje com o meu filho. Vamos ver quem é que ganha de mim aqui no Pokémon. Lucas Andrade. Bora, Lucas Andrade. Quer X1 no Pokémon, né? X1 de Pokémon, então bora. Esse aqui é o... Puta que pariu, mano. Essa merda tá em inglês, cara. Que merda. O nome do Pokémon? Delibird Head dos Corpos Chinchar. Chinchar. Acertei na sorte. Chinchar. Que porra é chinchar, cara? Qual é esse Pokémon, Taurus? Ah, moleque. Oh, manjo. Pokémon, manjo. Pokémon, manjo. Vixi, esse aqui eu nunca vi. Poli... Politoid. Acertei. Politoid. Ih, deu ruim pra tu, moleque. Agora. Agora é GG. Esse aqui é o Diglet. Esse aqui eu lembro. Bora, filho. Apertei. Me roubou aí um segundo, viu? Apertei. E eu tô ganhando. Tô ganhando. Qual é esse Pokémon? Primarp. Hitmon... Hitmon... Hitmonchan. Caraca. Merda. Vixi, esse aqui. Buize, Durant, Alomolongelis. Buizeu. Buizeu. Acertei. Ah! O manjo do Pokémon, porra. Vamos último, vamos crossfire. Vamos último de crossfire aqui. Teve outro moleque que me desafiou aqui, ó. Esse aqui já jogou comigo, Logos. Quem é o jogador? Vamos ver aqui o último de crossfire, ó. Ricardo Vale. É, Ricardo Vale? Esse é o último, hein? Não esquece de deixar o teu like aí se tu gostou. Não esquece de me desafiar aí se tu é o bichão mesmo, viu, doido? Cara de Portugal me desafiou, louco, meu. Qual o melhor jogador de crossfire da Europa? Sei lá, porra. Snox. Hey, gente. Que, sei lá, que merda de jogador de... Você tá certo, mano? Qual o melhor time de CF em Portugal? Portugal? Que porra, hein? Esse cara me roubou, cara. Foi ele que criou. Quem venceu a Aintz na semifinal de CF? Stores. Ixi. Bem? Foi, não. Porra, não acerto um, caramba. Tô com zero, cara. Qual o melhor jogador de CF da Aintz? AFC. AFC. Essa eu sei. Essa eu sei. Vai, vai, moleque. Qual a equipe do CF conhecida pela Europa? Osta, cara. Quando eu boto o PEN é Aintz. Qual a melhor equipe da China? HG, né? HG. Essa aqui eu sei também, hein? Essa aqui eu sei também. Vem me enrolar não, filho. Qual a equipe que é PENTA SPORT para... Renflex, já perdi. Porra, agora foi surra de pau mole, viado. 38 a 113. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele teu like aí, se você gostou. Se você quer me desafiar, tem uma categoria que você não vai perder para mim. Então, me desafia aí. Vai estar na descrição aí o meu Facebook para você me desafiar. Vai estar aí na descrição também o link da Play Store do Quiz Up. E não deixe de deixar aquele like. Não sai desse vídeo sem deixar aquele teu like. Ou então compartilhar com o amigo teu. Isso aí me ajuda pra caramba, beleza? É nóis, tamo junto. Você já sabe. Se tiver muito like, se tiver um retorno legal, comentário da galera, a série permanece no canal. Se não, infelizmente, a série não volta. Eu gosto pra caramba desse jogo. Espero que vocês tenham se divertido aí também. Valeu, tamo junto. Fui!